Eu falei pra ele Eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta Nem falou que se cheire Eu fui convidado pra um samba pesado na casa do Zito E até a cachaça, lê lê, rolava de litro E até a cachaça, lê lê, rolava de litro Tava tão animado, tão incrementado, o pagode bendito Olha aí o enguiço que deu, olha aí o enguiço Eu falei pra ele, lê lê, eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta, nem falou que se cheire Eu falei pra ele, lê lê, eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta, nem falou que se cheire No meio do pagode, na roda de samba, o malandro cresceu Enquanto a moçada sambava ligado, o sarrafo comeu Enquanto a moçada sambava ligado, o sarrafo comeu Nós fomos transportados da roda de samba pra delegacia O malandro gritava, acabei com o samba, acabei com a folia O malandro gritava, acabei com o samba, acabei com a folia Eu falei pra ele, lê lê, eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta, nem falou que se cheire Lá na delegacia o doutor ordenou pra pôr nós no xadrez O malandro dizia, eu me salto, eu me mando, salto com vocês O malandro dizia, eu me salto, eu me mando, salto com vocês O doutor delegado estudou com cuidado essa situação E dizendo pro cara, tu ficas bonzinho, vai lá pro porão E dizendo pro cara, tu ficas bonzinho, vai lá pro porão Eu falei, eu falei pra ele, lê lê, eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta, nem falou que se cheire Eu falei pra ele, lê lê, eu falei pra ele Esse cara é malandro, não é boa pinta, nem falou que se cheire Eu falei pra ele Eu falei pra ele Eu falei pra ele